É uma série de fatores, né? Às vezes o investimento continua entrando no projeto do artista, continua sendo injetado, porém o próprio artista às vezes se deixa levar por vaidade e passa a não escutar opiniões de outras pessoas na hora de escolher músicas e acaba errando no repertório. O principal elemento, antes mesmo do investimento, é sempre o repertório. Ele tem que escolher músicas que vão cair no gosto popular, que vão ser trabalhadas de uma forma bem-sucedida na internet com resultados, que sejam músicas passageiras que tenham que ser viradas de três em três meses no máximo, como hoje em dia é normal, mas músicas que tenham resultado durante aquele período. E às vezes o artista faz sucesso por um tempo, fica na crista da onda e ele passa a achar que tem o dom de saber tudo o que é o certo para a carreira dele sem entender que ele teve a ajuda de um produtor musical, que ele teve a ajuda de um empresário, que ele teve a ajuda de qualquer pessoa ali em torno dele que às vezes ajudou ele naquele momento onde ele conquistou uma visibilidade. Então ele passa a escolher músicas ruins ou o investimento cai também num segundo plano, numa segunda hipótese, o investimento passa a não ser colocado porque o cara passa a achar, se deu certo da primeira, agora vai sozinho. Só que hoje em dia você tem que ter sempre investimento constante para manter aí nos primeiros lugares. Se você parar, você cai.